Música Cluster Tecnológico da Indústria Naval do Rio de Janeiro é homenageado na Alerj. Associação formada por um conglomerado com mais de 50 empresas do setor naval, o Cluster Tecnológico tem o propósito de contribuir para o desenvolvimento econômico do Estado, gerando emprego, renda e oportunidades de arrecadação para todo o setor marítimo. A chamada economia do mar é o conjunto de atividades que podem ser de extração e exploração do oceano. Pesca, comércio exterior, extração de gás e petróleo são algumas das atividades que fazem do Brasil, com mais de 8 mil quilômetros de costa, ser dono de uma capacidade natural de desenvolvimento deste setor. E o Estado do Rio de Janeiro exerce um papel fundamental nesta engrenagem. A deputada Célia Jordão presidiu a solenidade e homenageou o Cluster Tecnológico da Indústria Naval do Rio, com o diploma José de Alencar, título concedido a personalidades e instituições que tenham contribuído para o crescimento e desenvolvimento econômico do Estado. Eu acho que o Estado do Rio de Janeiro é um Estado de vanguarda, porque é o primeiro a implantar essa atividade econômica através de uma legislação, já discutindo inclusive o planejamento espacial marítimo, que é fundamental para que essas atividades produtivas atreladas à economia do mar, elas possam ser implementadas de maneira organizada no Estado. Essa é uma das pautas de discussão da CEDEMAR. E por isso o Cluster Tecnológico merece com toda certeza esse diploma José de Alencar, que é voltado para prestigiar iniciativas como a deles. O presidente do Conselho de Administração do Cluster Tecnológico Naval, Carlos Erani, recebeu o diploma em nome da instituição e falou sobre a importância e a necessidade de se criar no Estado um ambiente de diálogo, negociação e parcerias entre o Poder Legislativo, o Governo Estadual e Federal e a indústria naval para que o Rio de Janeiro possa explorar todo o potencial econômico e vocação natural que tem para explorar a economia do mar. Essa união do Estado, da sociedade civil, das federações, do FEComércio, da FIRJAM, da própria Associação Comercial, junto com os poderes legislativos, municipais e federais, também que tem nos ajudado muito, a Marinha do Brasil, por exemplo, que tem apoiado demais esse projeto, é uma coisa de alto valor agregado para o Brasil. E o que vai trazer de oportunidade, de conteúdo local para o Estado do Rio, é imensidão.